Valeu Edu, alô galera ligada no Jornal DPTV, Copa Paulista, o 15 de Piracicaba fez o dever de caso. O 15 precisava ganhar por qualquer placar do São Caetano, mesmo com um campo pesado, choveu bastante na região ontem. André Cunha, veterano, experiente, cada vez melhor, conduziu o 15 à classificação para as semifinais da Copa Paulista. Confira aí a reportagem do jogo. Sabe aquele dia que o torcedor vai confiante para o estádio? O outro jogo ele vai ganhar também, e aí vai para a final, né? Viemos aqui para assistir a vitória hoje. 0 a 0 é tudo o que o 15 não precisa esta noite. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, tem que vencer hoje por qualquer placar para chegar às semifinais da Copa Paulista. E no primeiro ataque o 15 quase chegou lá. O goleiro Paz evitou o gol de Tito. No lance seguinte, Léo Carvalho cruzou, e o árbitro viu o toque de mão do jogador do São Caetano dentro da área. Pênalti, que André Cunha bateu para colocar o time de Piracicaba na frente. 1 a 0. O segundo gol poderia ter saído na cabeçada do zagueiro Rodrigo, só que Paz salvou de novo. A única chance do São Caetano foi esse chute de longe, de Paulinho Santos. No último minuto do primeiro tempo, o contra-ataque do 15 foi mortal. Léo Carvalho deixou André Cunha na cara do gol para fazer a torcida explodir na arquibancada. 2 a 0. Com a vantagem no placar, o 15 não correu riscos no segundo tempo. O São Caetano pouco ameaçou. Nos acréscimos, Gabriel do 15 foi expulso. E por pouco tempo não fechou. A gente vem trabalhando fora já a semana toda, a pedido do Evaristo, a cada detalhe ele tem nos orientado. E graças a Deus a gente está conseguindo se concentrar bem para esses jogos e executar bem nas partidas. Conseguimos o placar de 2 a 0, aí fica mais fácil. Baixamos a nossa linha, conseguimos marcar bem a equipe de São Caetano e conseguimos o objetivo. 2 a 0, 15 classificado para as semifinais, para a alegria dessa dupla aí, Bruno e Thiago. Gajará de força, asa de barata. 15. 15, 15, ô. Carcanhada e grilo, parabéns a galera do 15, semifinalista da Copa Paulista de Futebol. E a galera da Inter de Limeira, hoje às 5 da tarde no Limeirão, o Leão da Paulista Internacional pode até perder por um gol de diferença do Linêncio. Joga no Limeirão, a Inter também fazendo grande campanha na Copa Paulista 2017, para o campeão vale vaga na Série D do Brasileiro do ano que vem.